Há oito anos, em uma viagem a trabalho, Marcos percebeu que havia algo de errado com a sua saúde. Eu estava no auge da minha carreira, inclusive, fazendo várias viagens. E na época eu tive esses sintomas, né? Apareceram algum cansaço, manchas roxas pelo organismo, a questão das hemorragias. E aí eu fui ao médico e houve o diagnóstico através de exame de sangue, de que havia uma baixa nos meus elementos sanguíneos. Marcos foi diagnosticado com hemoglobinúria paroxística noturna, ou HPN, como a doença é mais conhecida. A doença que atinge mais de 400 pessoas no Brasil é um tipo raro de anemia. É uma doença em que há uma destruição das hemácias pelo próprio organismo. Não é uma doença autoimune, mas sim uma doença em que sua hemácia perde uma capinha protetora, basicamente isso, e que o ambiente do sangue fica tóxico para ela. Ela acaba explodindo e aí começa a correr hemoglobina livre, os elementos da célula, da hemácia que foi destruída, no sangue e isso faz com que possa dar um AVC, porque vamos dizer que são os elementos do sangue soltos e pode levar a AVC ou trombose nas veias do organismo. Com o diagnóstico vieram outros problemas. Marcos logo descobriu que só existe um medicamento capaz de estabilizar e evitar o avanço da doença. É o Soliris, que é fabricado nos Estados Unidos e é um dos remédios mais caros do mundo. Para se ter uma ideia, uma única unidade da droga custa mais de 22 mil reais. Para o tratamento, Marcos precisa de nove doses por mês. A gente tem esse grande problema, vamos dizer assim, para enfrentar a doença, que é o acesso ao medicamento. Só em 2016, o SUS gastou mais de 613 milhões de reais na compra desse medicamento. Mas uma vitória recente da Advocacia-Geral da União, no Superior Tribunal de Justiça, que torna pública a patente do Soliris, deve diminuir o preço desse medicamento e permitir que ele seja comercializado. O diretor de Contencioso da Procuradoria-Geral Federal, a AGU, defende que patentes de medicamentos e de produtos químicos registradas entre janeiro de 1995 e maio de 1996, e já expiraram sejam desfeitas, o que possibilita a concorrência de genéricos. Se trata de uma questão de saúde pública, nós estamos falando aqui de acesso a medicamento. Quanto mais barato o medicamento, mais capacidade o Estado tem de prover esse medicamento gratuitamente para a população que dele necessita. Para Marcos, que depende do Soliris para continuar vivendo, a decisão traz mais esperança. Tudo aquilo que sirva para facilitar o acesso do paciente a esse medicamento, que é de alto custo para uma doença rara, é muito bom e é válido.